Fala galera, beleza? Hoje estou fazendo esse vídeo aqui para discutir com vocês um assunto que está criando um grande rebuliço na internet, que é com relação ao acidente do Francisco Ventoso na prova Paris-Roubaix, na qual ele disse que machucou a sua perna quando bateu numa bicicleta equipada com freio a disco. Então está toda essa discussão aí, se os freios a disco devem ou não ser colocados nas bicicletas de estrada. Então o ciclista caiu na Paris-Roubaix, faltando 115 km para o final da prova. Ele disse, para, ele publicou até uma carta aberta hoje, falando que o que causou um corte grande na perna dele, que ele publicou as fotos e tal, foi o freio a disco da bicicleta da equipe Direct Energy, que era uma das equipes que estava utilizando o freio a disco na prova. Ele disse isso, só que algumas questões estão sendo levantadas. Primeiro, o diretor da Lampre, que é o nome do cara, ele acompanhou, ele estava também com o ciclista da Lampre, que também caiu, então ele estava junto com o Ventoso no hospital, e ele viu machucado e ele levantou a seguinte questão. Bom, como o Ventoso machucou a perna esquerda, e você vê que nas fotos que é do meio para fora da perna, então é da parte de fora da perna esquerda, como é que ele poderia ter acertado essa parte da perna no disco? Sendo que, de acordo com o relato que o próprio ciclista fez, que o próprio Ventoso fez na sua carta aberta, ele bateu na bicicleta, ele não chegou a cair, ele viu o tombo acontecendo, ele freou e ele bateu atrás da bicicleta que estava na frente dele, mas não chegou a cair e continuou pedalando, ou seja, ele não chegou a cair no chão, então não foi aquele que embolou tudo e ele caiu em cima da bicicleta, não, ele bateu atrás de uma bicicleta, continuou pedalando e depois ele parou para ver que estava com o machucado, aí parou, viu o corte, não sei o que, esperou o socorro para ser levado para o hospital. Só para exemplificar para vocês, eu trouxe a monta-bike, eu não tenho uma bicicleta com ciclismo de estrada, mas a configuração é a mesma. Ah, o que acontece? Todas as bicicletas com freio a disco, o freio a disco fica do lado esquerdo da bicicleta, então você tem a bicicleta aqui e o freio fica desse lado de cá, o câmbio fica do lado de cá e o freio fica desse lado de cá, então o ciclista disse que ele machucou, o ciclista machucou pelas fotos dá para ver, que ele machucou essa perna, que é a perna esquerda, mas se ele veio de trás do cara, para ele bater a perna esquerda e der alguma coisa, o disco ficou do outro lado, então essa é a dúvida que o diretor da Lamp levantou. Como é que ele conseguiu fazer um corte na parte de fora da perna, sendo que o disco foi do lado de cá sem cair da bicicleta? Se ele tivesse, e tem o outro ciclista aqui, então ele teria que ter feito um cavalinho em cima do ciclista, virado a perna de uma forma bem esquisita e pegado no disco que fica do outro lado. Se ele tivesse feito um corte na perna direita, tudo bem, ele vem aqui, ele poderia ter batido aqui e realmente ter feito o corte. É relativamente difícil porque você tem que passar muito rente aqui, ainda mais o disco de estrada, ele é mais justo. Então, assim, você teria que meio que bater no ciclista da frente, desmontar e cair e tal para conseguir fazer o corte. É uma possibilidade, mas no caso do Ventoso, parece que não, porque como é que o ciclista conseguiria passar a perna desse jeito para fazer o corte no disco que está do lado esquerdo da bicicleta? Essa é a grande dúvida. Na carta do Ventoso, dá para ver que ele é bastante resistente, a questão do freio a disco sempre foi, ele diz lá que os freios a disco nunca deveriam ter vindo para a estrada. Então, pode ter sido que no calor do momento ele se confundiu, atribuiu o negócio ao disco, mas ele pode ter batido a perna no câmbio, na bicicleta, no pedal, no guidão, enfim, a situação de queda é sempre muito complexa. Mas esse vídeo, na verdade, é só para levantar esse ponto do diretor da Lamp, que dessa questão de como que seria possível o ciclista acertar a perna esquerda da bicicleta vindo de trás no disco, que está do lado esquerdo também. Se o disco estivesse desse lado, tudo bem. Mas é realmente um pouco difícil de acreditar. Muita gente fica falando, ah, você fica defendendo o freio a disco. Eu defendo o freio a disco sim, porque eu já competi de estrada, eu ando bastante de bicicleta de estrada e eu já sofri alguns problemas por conta da falta de qualidade dos freios das bicicletas de estrada. Já caí, já bati em lateral de carro, porque os freios, principalmente na chuva, os freios são muito ruins. E os freios a disco são freios muito melhores, então acho que na verdade é uma questão de segurança. Tem gente que não concorda, tudo bem. Mas essa é a posição que eu tenho. Então, concordo com a visão do diretor da Lamp, que é realmente estranha. E se vocês não concordam, mostrem alguma forma que isso seria possível, de como que ele conseguiu fazer um corte na parte do meio para fora da perna esquerda, vindo de trás e acertando o disco que está do lado de lá. Se vocês conseguirem mostrar isso aí, manda, bota aqui no comentário, bota algum vídeo no Facebook, Instagram, WhatsApp, o que vocês imaginarem, que mostre que isso possa ter acontecido. Beleza? Bom, então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aquele abraço.